Fala pessoal, tudo bem? Cá estou eu, Denilson, o cara do inglês na ponta da língua, com mais uma dica para vocês ficarem com o inglês na ponta da língua. E essa dica aqui, ela é clássica dentro da internet. É clássica para praticar até fora da internet, para tudo quanto é estudante inglês, ela é extremamente clássica. Que é a tal da diferença entre may e might. Duas palavrinhas que quando são verbos, acabam causando uma confusão danada na cabeça de inúmeros estudantes de inglês. E eu quero conversar sobre may e might aqui com vocês. Eu estou falando que essa pergunta, ela é tradicional, ela é clássica, porque dentro da internet, né? Desde 2007, quando eu criei o site inglês na ponta da língua.com.br, eu recebo perguntas sobre, Denilson, quando é que eu uso may e quando é que eu uso might? Qual a diferença entre may e might? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Enfim, o que você tem a nos dizer sobre may e might? O que eu tenho a dizer para vocês? Eu vou falar neste vídeo e vou falar de dois pontos de vista diferentes, porque aí vocês vão entender os dois lados da história. Pode parecer meio estranho, mas assista o vídeo até o final e você vai entender exatamente esses dois pontos de vista e qual deles você vai seguir. Ok? Vamos lá então? O primeiro ponto de vista que eu vou falar a respeito é o das gramáticas tradicionais. Também conhecidas como gramáticas pedagógicas, porque são gramáticas de ensino, ou gramáticas normativas, porque elas falam de regras. Então, dentro dessas gramáticas, may e might estão dentro daquela categoria que a gente chama de modal verbs. E os modal verbs, eles têm umas características, isso é gramática normativa, eles têm umas características. Características essas que eu já falei em um vídeo há muito, muito tempo aqui no Inglês na Ponta da Língua, que é o vídeo deste card aqui. Então, clique aí depois para você saber tudo sobre modal verbs, porque aqui é may e might. Dentro ainda dessa categoria de verbos conhecida como modal verbs, os verbinhos may e might, alguns autores colocam meio que umas regrinhas em relação a eles, regrinhas de porcentagem. Então, tem uma galera, vários autores, que dizem assim, olha, a gente usa o might quando não tem tanta certeza de que a ação vai acontecer. Digamos que temos aí uma probabilidade de 15% para que aquela ação ocorra, ok? Então, o might, de acordo com essas gramáticas normativas, significa que tem 15% de chances, de possibilidades de que algo aconteça. Já o uso do may indica que tem 30%, tem um pouquinho mais de possibilidades e chances de que aquela ação ocorra. Por exemplo, se eu digo, John may come to the party, quer dizer que o John é possível, pode ser que o John venha para a festa. Mas eu também posso dizer, John might come to the party, é provável que o John venha à festa. Dentro dessa ideia da gramática normativa, dessa maneira que o pessoal explica, assim, a gente vai entender que a expressão com may, a sentença com may, John may come to the party, tem mais chances de que o John venha para a festa do que quando eu falo, John might come to the party. Porque se eu falo, John may come to the party, eu tenho 30% de chances aí do John comparecer à festa. Já quando eu digo, John might come to the party, eu tenho 15% de chance de que ele venha à festa. Só que isso é o que dizem as gramáticas normativas, as gramáticas pedagógicas. Agora eu vou apresentar para vocês, quer dizer, é só isso, não tem mais nada de diferença aqui. A gente tem um modo de traduzir, é provável que, pode ser que, olha, provavelmente o John venha para a festa. E aí você fica, tá, mas, enfim, legal, bacana, mas ainda não ajudou muito aqui, talvez. Então, vem o outro lado da história, que é o lado da gramática de uso da língua inglesa, ok? E esse aqui é meu livro, Gramática de Uso da Língua Inglesa, um livro no qual eu falo, não de regras, mas eu falo da gramática sendo usada na vida real, beleza? Mas eu vou explicar para vocês o uso de may e might de acordo com as gramáticas de uso, que são poucas, mas são excelentes, ok? Vamos lá, então. Dentro das gramáticas de uso, a gente não presta muita atenção nessa coisa de porcentagem, não de probabilidade, porque ela ainda existe. Dentro das gramáticas de uso, a gente ainda sabe que são modal verbs, mas a gente não precisa saber que são modal verbs, a gente não precisa desses nomes complicados, estranhos, esdrúxulos, a gente só precisa saber que may e might são duas palavrinhas em inglês e cada uma delas tem um uso específico, por isso que a gente chama de gramática de uso, a gente vai focar no uso real e prático das duas palavrinhas. Se são modal verbs, não me interessa, isso não faz a menor diferença, o que me importa é saber quando eu uso may e might na vida real, na vida prática. E aí, por meio de pesquisas, de estudos que os pesquisadores fazem, pelo acesso que tem hoje, a tecnologia facilita muito, nós descobrimos que may e might, as duas são usadas indistintamente para falar de probabilidade, ou seja, tanto faz usar uma quanto a outra. Mas tem um porém nisso aí. O may, ele é geralmente usado em textos jornalísticos e acadêmicos. Isso significa que, de tudo aquilo que a gente avalia do universo da língua inglesa sendo usada, may aparece com muito mais frequência em textos jornalísticos e textos acadêmicos, artigos acadêmicos, ou seja, entende-se que may é usado geralmente num contexto um tanto quanto mais formal, por dizer assim. Já might é o que mais aparece para falar de probabilidades quando se trata do spoken English, ou do inglês falado, o inglês do dia a dia que as pessoas usam para se comunicar, ok? Essa seria a diferença de uso. Eu vou repetir. May é muito mais comum em textos jornalísticos e artigos científicos acadêmicos, portanto, ele é um pouquinho mais formal do que might. Já might aparece muito mais, com muito mais frequência, no inglês falado, no spoken English. Exemplo, quando alguém diz, aqui um grupo de amigos está ali conversando e tal, aí pergunta do John. Ela fala, well, he might be home right now. Pode ser que ele esteja em casa agora. É bem provável que ele esteja em casa agora. Isso é spoken English. Eu estou conversando com alguém. Quando é um inglês um pouco mais acadêmico, né? O academic English, aí no estudo lá, a pessoa está escrevendo, ela certamente vai colocar assim. This study may bring new evidence of... E aí continua. Este estudo poderá trazer novas evidências de... E aí continua o seu texto. Entendeu? Percebeu aí a diferençazinha? Só para ficar melhor ainda, essa informação que eu estou falando para vocês é encontrada dentro dessa gramática aqui, ó. Que é a Longman Grammar of Spoken and Written English. Uma das que eu amo, acho muito legal, porque ela trabalha com estatísticas, né? O uso das coisas por meio de gráficos, porcentagem, avaliação da língua e tudo mais. E essa gramática diz o seguinte, aí eu vou ler aqui do ladinho, porque a memória ainda não está tão boa assim para decorar os textos, sabe? Para falar para vocês. Aí é que diz assim, Desde 1950, 1960, essas duas décadas aí, essa coisa de qual a diferença entre may e might tem desaparecido cada vez mais no inglês falado. Ou seja, né? Esses camaradas que fizeram essa gramática aqui, eles estão dizendo que may e might, quando usados no inglês falado, porque pode acontecer, não possuem diferenças. Ou seja, você pode usar tanto uma quanto a outra. Lembrando que a mais comum é might. Ok? E ainda tem uma outra gramática aqui, que é a Collins Cobilled Student's Grammar. Essa aqui, na verdade, é a English Use It. Eita! Mas é praticamente a mesma coisa, que diz assim, que para indicar que você não tem certeza de que algo seja possível, mas acha que é, eles dizem isso aqui. Não há nenhuma diferença significante entre may e might. No entanto, may é um pouquinho mais formal. É o que diz a gramática da, o pessoal da Collins Cobilled. Ok? Que é, tem vários livros de gramática também. O que isso significa para nós, do lado prático, quem quer falar inglês, né? Quem quer usar inglês para se comunicar. O uso dessas palavras, você não precisa se preocupar. Ah, meu Deus, e agora? Eu uso may, eu uso might, eu não sei. Vou traver meu inglês, porque eu não sei qual das duas eu uso. No inglês falado, na hora de se comunicar com alguém, tanto faz usar may ou might. Ninguém vai morrer, não vai começar uma segunda, terceira guerra mundial, tá? Ninguém vai sofrer um atentado, não dá problema algum. Porque as duas são usadas para falar de probabilidades. Então, eu posso usar tanto uma quanto a outra, e eu tenho que lembrar apenas que might é muito mais comum no inglês falado, e may é mais formal e é mais comum em textos jornalísticos e textos acadêmicos. Portanto, se a sua intenção é escrever um artigo de jornal ou um artigo acadêmico, use may com muito mais frequência, tá? Use bastante com muito mais frequência. Já na fala, você pode usar o might ou usar o may. Lembrando que o might é muito mais comum. Isso não é complicado, isso não é confuso, ok? Você pode sair por aí dizendo frases normalmente como John may come to the party, que pode soar um pouquinho mais formal porque você usou o may. Ou você pode dizer John might come to the party, que é o modo como geralmente se fala estatisticamente, né? Nas estatísticas se mostra como o mais falado. Beleza? Pessoal, isso aí era o que eu tinha para falar para vocês sobre a diferença entre may e might. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou da dica, viu tudo, ouviu com atenção e acha que vale a pena, dá um curtir aqui. Se você chegou no canal e ainda não se inscreve, inscreva-se porque o canal está voltando a sua atividade e eu quero trazer mais dicas para vocês. Participe de nossas lives lá no Instagram. Está rolando live aqui no YouTube também. Siga no Twitter, siga no LinkedIn lá, vocês vão achar eu, Denilson, né? LinkedIn.com. Enfim, o Inglês na Ponta da Língua está de volta em todas as suas redes trazendo conteúdo de qualidade para vocês, inclusive nos cursos e tudo mais, para que vocês fiquem cada vez mais com o Inglês na Ponta da Língua, ok? Deixe um comentário aqui abaixo e vamos nos falando. Take care and keep learning. E aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?